Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal passando bem rapidinho aqui no GZ Plaza pra falar que saiu cabelo novo aqui pessoal Bom, como vocês sabem, ainda tem estoque do cabelo loiro e vermelho, pessoal, tem 221 cópias ainda O cabelo marrom, pessoal, ainda tem 283 cópias e nós temos o cabelo de marshmallow roxo, pessoal, com 1.342 cópias, tá? Todos eles vieram com 1.500 unidades e eu estou aqui no serve bugado, pessoal, e eu já quero mandar um beijo pras meninas aqui Que isso vai ficar, derrubei a Laninha aqui, um beijo pra Laninha, um beijo pra Letícia, a menina da Tiara Vermelha, né? E a outra menina da Tiara Vermelha, a Lariguer, um beijo pra elas, pessoal Bom, gente, e como que funciona aqui pra nós, né? Eu já falei, esse serve tá bugado, pessoal, então eu vou deixar aberto aqui pra mim, pra vocês verem aqui os 3 pontinhos Em classificação vocês vão estar vendo, ó Eu estou com, no momento, 6.330 moedas, tá? Aqui na roda, a roda ela tá bugada, olha só, cada vez que eu entro aqui tá diferente, agora tá com 1.169 giros Eu vou girar e vocês vão ver o quanto que eu vou ganhar, ó, foi pra 6.374, pessoal Esse serve tá bugadão, tá? Então toda vez que você gira, às vezes ele não dá nada, tá, pessoal? Mas às vezes ele te dá, tipo, muito assim, sabe? Então toda vez que você girar, ó, ele vai te dar, olha pra onde que foi, 82, pessoal Então, vale muito a pena vocês entrarem aqui e farmarem pontos Porque pra mim agora vai ser muito fácil, né? Mas o que que aconteceu aqui pra mim, pessoal? Deixa eu explicar Eu tinha comprado o cabelo marrom E eu tinha ficado só com 6 moedinhas Aí, beleza, aí eu entrei aqui no mapa de novo Pra dar um oi pras meninas aqui Pra poder também, né, pessoal, estar vendo se tinha saído alguma coisa aqui, né? Algum cabelo novo E quando eu entrei, eu já estava com 1.700 e poucas moedas Depois eu entrei de novo, pessoal, foi lá pra 5.000 moedas E depois eu só fui ficando e eu fui ganhando de 100, 100 moedas Até chegar no que eu tô aqui, tá? Bom, então, como vocês viram, né? O serve, ele tá bem bugado Se vocês verem aqui de novo, eu for girar, ó Tô com 91 agora Foi pra 6.405 Então ele me deu aí 6 a 7 pontos, mais ou menos, né? Então, eu posso vir aqui na loja E simplesmente apenas Comprar, né, pessoal? O meu cabelinho totalmente Gratuito E é isso que acontece, né, pessoal? Aí você farma, só vem aqui e compra o cabelo E eu fiquei ainda com 4.630 Então se lançar um próximo cabelo Eu posso comprar mais um e mais um ainda, né, pessoal? E eu tô bem de boa e GG, né, pessoal? Então, vocês achando aqui as meninas, né? A Letícia, tá? A Lari Girl ou a Letícia aqui, né, pessoal? Vocês conseguem tá achando o serve bugado, tá? Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero muito ter ajudado vocês E lembrando que se vocês não forem inscritos no canal Aproveitem e se inscrevam Ative o sininho de notificações Deixe o seu like E torne-se um membro aqui do canal Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma